Música Ai, ai, lá foi tropeza uma roupa, logo na mão bota e para Música E uma trela de cachorro, um marenque e acaiçara A sua especialidade corre até o capital Ai, ai, os altos cachorro, um rastro, vai remetando da quara Música Eu tenho uma carta cheia de qualidade e nem raiva É uma coisa que estamos trouxando e até pranchando ela vai Ai, ai, lá foi tropeza uma fumaça na hora que ela dispara A alfa se afincha na água, na corrente, na alfada Vai com a cabeça de fora e a pesca no jato está Ai, ai, a ficha branche e a d'água é só fisgar ela na vara Música No fundo eu tranço o laço, o cabeçal da imelha escada A carne eu venho no açougue, mas pro gás não vai sem paz Ai, ai, também faço meus pagodes na noite de lua clara Música 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 Música